Bomba Ligia Sempre a mão tem a solução Sobre a grama flutuador Sobre a grama flutuador Sobre a grama flutuador Sobre a grama flutuador Panta Ligia No universo encontrou Sempre a cima Ele me apontou Uma alma iluminada barrastar o quarteirão Devagar Justificar moralmente que é possível respirar Devagar Valer água pra lá, buscar sede de contar Um pouco mais Quando se toca, todo tem passo, tem um pouco mais Sobre a grama flutuador 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 Obrigado.